Nas novelas, o pequeno almoço é sempre farto Não há extrato social para o palato Até o pobre come croaçãs Nas novelas, nunca se sente o hálito matinal O olfato mal existe entre o casal Tudo cheira a rosas de manhã Eu nunca soube dar um beijo a fingir E faz-me confusão maquilhar para ir dormir E quando eu acordo ela grunho no lençol Mas eu gosto dela assim Real como ela só Nas novelas, as casas têm sempre escadaria Rolam fotos fingem a luz do dia Nas salas grandes feitas de cartão Nas novelas, há o irmão bom e o irmão mau Há casamento sempre no final Com a Maria nos braços do João Eu nunca soube o que é morar Numa verdade Nem ela nunca veio Do campo para a cidade A nossa casa é pequena Nem por vezes tem pó Mas eu gosto dela assim Real como ela só Eu nunca soube o que é morar Saquilhar para ir dormir E quando eu acordo ela grunho no lençol Mas eu gosto dela assim Ai como eu gosto dela assim E eu quero é só pra mim Real como ela só Eu nunca soube o que é morar Eu nunca soube o que é morar Eu nunca soube o que é morar